Fala, Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli e tu tá acompanhando os cortes do Papo Pachola, né? Polêmica, diversão, informação, mas sabe o que tá faltando? A tua inscrição. Te escreve aí no YouTube da Rádio Pachola e fortalece cada dia mais a nossa rede de contatos. Vocês são fundamentais aqui pro nosso projeto, então te escreve. Alô, mais fanática, eu quero sua ajuda. Estão aí envolvendo o Douglas Costa da boca de Alê Oliveira, jornalista Alê Oliveira. Tá aí na foto, inclusive, rapaziada, eu botei várias montagens porque são situações do Alê Oliveira entrevistando o Douglas Costa. E já foram várias aqui, né? São amigos, né? São amigos, além de jornalista, o Alê Oliveira. Bom, o Alê Oliveira, a rapaziada que tá ligada em internet, sabe quem é o Alê Oliveira. É um cara marcado por muito bom humor. Resenha, né? É uma resenha, ele é muito amigo não só do Douglas Costa, como de outros jogadores também. E pra rapaziada que tá se situando agora aqui, essa foi uma notícia que estourou hoje à tarde, né? Envolvendo aí o Alê Oliveira ao canal do Nicola, né? Na verdade, ele estava conversando com o Nicola numa live, Jorge Nicola, jornalista. Até porque eles já foram companheiros na SPN, né? Eles tinham bate-bola a meio-dia com o Léo Bertozzi, Alê Oliveira e o Jorge Nicola, né? Então eles estavam resenhando, assim, cada um com as suas informações, uma resenha de futebol, né? Exato, exato, numa live, assim, então um formato muito parecido, parecido não, igual o nosso aqui numa live no YouTube. E aí rolou o seguinte, o seguinte diálogo, Leonardo Radael e Fabiola Attili, do Alê Oliveira com o Jorge Nicola dos canais ESPN. Alê Oliveira, o Douglas Costa vai jogar no Grêmio. Ele afirmou. E aí o Nicola, tá, mas em julho? E aí, vamos ao que o Alê Oliveira falou na íntegra. Você tá me pedindo uma data que eu não sei se posso te dar. Uma certeza absoluta que vai jogar no Grêmio. Mas acho que você acertou a data, sim. Em julho, né? Se referindo em julho. Vai ser o maior salário do Brasil, mas muito menos do que ele ganha na Europa. Ele vai vir porque já construiu uma carreira vitoriosa e financeira na Europa. Ganhou muito dinheiro desde sempre. Mas agora vai se permitir ganhar um salário bom. Mas ficar perto dos filhos. Porque não queria ir para outro time do Brasil que não fosse o Grêmio. Então foi isso que falou aí o Alê Oliveira. Foi um recorte, esse trecho. Inclusive, rapaziada, eu vou colocar esse trecho no nosso YouTube. Daqui a pouquinho, terminou o programa, eu já coloco esse trecho do papo do Alê Oliveira com o Jorge Nicola. Alê Oliveira aí, como a gente falou, jornalista e amigo aí dos boleiros e muito amigo do Douglas Costa dando essa pista aí. Então, cara, é aquela coisa, né? E eu até vou colocar isso no corte do papo. Ilusão ou informação? Muita gente pode tratar isso como uma ilusão. Tipo, pensando no Alê Oliveira, que é um cara que é... Ele é muito mais debochado que propriamente um jornalista que informa. Mais um comunicador em si, né? Exatamente, exatamente. Ou informação, daqui a pouco, pô, será que o Alê tá dando uma informação quente aí vindo do Douglas, né? Vamos ser sinceros, ele tá cravando a vinda do Douglas. Cravou, cravou, cravou total. Ele é comunicador, ele tem um grande alcance. Ele não falaria nada da boca pra fora. Ele não seria irresponsável, né? Ele não seria irresponsável em brincar esse ponto com a torcida gremista que tá há um certo tempo pedindo o Douglas Costa. Exato. Então, vamos ser sinceros, ele informou, ele cravou o Douglas Costa tendo alguma informação. Exato. Que pode ou não vir o Douglas Costa, não sei, mas que tem grandes chances, porque são muito amigos, já fizeram programa juntos. Então, vamos ser prancos, né? Ele cravou o Douglas Costa no Grêmio em junho. E aí, Radaeli? É, o seguinte, né, passarinho. Eu vou muito ao que o Douglas Costa tá fazendo. Indo pra rede social, falando, brincando com os sentimentos do torcedor gremista, iludindo o torcedor gremista. Eu acho que ele não faria isso se ele não tivesse algo concreto com o clube. A gente não tem informação, né? A gente não tem informação sobre isso. Mas o que a gente sabe é que, pô, pela identificação que o Douglas Costa tem, pelo carinho que ele tem pelo clube, ele não brincaria dessa forma se não tivesse uma história de verdade por trás, né? E ainda mais com jornalistas trazendo a mesma informação, com jornalistas também brincando no Twitter com a mesma informação de que tá perto. E agora vem o Ale Oliveira, que é um cara fora aqui, né, do Rio Grande do Sul, um cara que é próximo do Douglas Costa, não sei se é amigo, mas tem uma relação próxima com o Douglas Costa, estão sempre conversando. E ele larga essa informação, que ele tá vindo, que pode ser em julho, que vem ganhando um salário alto, quem sabe o maior salário de um jogador brasileiro, mas não é tudo aquilo que ele ganha na Europa. Então é o seguinte, passarinho, onde há fumaça a fogo, né? Pois é. E eu acho que o Douglas Costa, pelo sentimento que ele tem pelo Grêmio, por todo o amor que ele diz em rede social que ele tem pelo Grêmio, todo o carinho que ele mostra ao torcedor gremista, ele não brincaria com algo sério, só se ele fosse maluco, só se ele fosse lunático, né? Pra brincar com a torcida gremista como ele tá fazendo. Então, eu vou crer, vou acreditar na responsabilidade do Douglas Costa em fomentar essa ideia dele voltar pro Grêmio, porque já tem alguma história atrás, já tem algo mais concreto sendo realizado atrás disso. Porque ele não vai ser irresponsável de brincar com o sentimento do torcedor gremista e depois não fechar com o Grêmio. Olha que interessante aqui o comentário do Marcos Vinícius. E ele fala, frase de um gremista de verdade, o Grêmio não me contrata, ele me convoca. Douglas Costa pensa assim. E daí, assim, a gente tá vendo o Ale Oliveira hoje cravando, a gente viu o Duda Garbi, que é amigo do Douglas Costa, falando a respeito também. Mas hoje foi cravar, hoje cravou a vinda do Douglas Costa. Se tá fechada, anunciem logo, acalmem a torcida gremista, porque se a gente tiver que ficar esperando mais três meses, quanta coisa pode acontecer em três meses? Então, façam logo a negociação, acertem. Eu sei que é difícil uma negociação, eu falei há três meses atrás que é uma negociação extremamente difícil, mas tem tanta gente cravando a vinda do Douglas Costa, tá na hora de anunciar pra torcida, então. Eu acho que, mais ou menos, eu acho que ele não teria essa irresponsabilidade de brincar com o torcedor gremista, com o sentimento do torcedor gremista, porque a gente sabe que o Douglas Costa é um cara ativo nas redes sociais. Ele sabe o quanto essa história tá iludindo e tá machucando o torcedor gremista, que o torcedor gremista que é uma resposta, ele vai lá e fomenta, ele vai lá e alimenta a ilusão, ele vai lá e brinca com o torcedor. Eu acho que ele não faria isso com uma irresponsabilidade, né? De não corresponder o que ele tá brincando. Então, eu acredito também no gremismo do jogador ao brincar com o torcedor, mas eu sabendo, tem um fundo de verdade nisso. Eu espero que realmente seja isso, até porque seria loucura um devaneio do Douglas Costa brincar se não tivesse nada. Muito bem, gurizada, oito minutos faltando pras nove horas da noite. É o nosso Papão Pachola aí, de quarta-feira, amanhã é dia de Grêmio. Inclusive, gurizada, já vou deixar aqui o convite pra vocês, ó, da nossa jornada. Lanús versus Grêmio, na Rádio Pachola amanhã, nove e meia da noite. O nosso pré-jogo aqui começa às oito horas. Claro, tem abertura de câmera meia hora antes, né? Então, abre câmera sete e meia, oito horas a gente entra no ar, como é aqui no Papo Pachola, amanhã vai ser o mesmo horário. E aí, nove e quinze, a jornada pra Grêmio e Lanús, nove e meia da noite, partida em La Fortaleza. Depois do jogo tem o pós-jogo aí, com a entrevista coletiva do Thiago Nunes e também de mais um jogador do Grêmio, como é feito aí nas entrevistas da Comebol. Outra coisa, rapaziada, rapidinho, que eu quero falar aqui pra vocês. Madrugadão Pachola, hoje... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.